Will Smith ganha primeiro Oscar da carreira após dar tapa em Chris Rock. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal. Hoje você vai ter acesso a mais uma notícia quentinha em primeira mão. Will Smith deu um tapa na cara de Chris Rock durante a cerimônia do Oscar 2022, realizada no domingo, 27 de março de 2022, em Los Angeles, nos Estados Unidos. O ator se irritou quando o comediante fez uma piada sobre o corte de cabelo de Jada Pinqueque Smith, mulher dele, enquanto apresentava o prêmio de melhor documentário. Jada tinha que fazer G e Jane 2. Mal posso esperar para assistir, disse Rock. A atriz tem alopecia, perda de cabelo ou pelo de partes do corpo. No filme G e Jane, 1997, Demi Moore aparece careca. Nesse momento, Will Smith subiu no palco, deu um tapa na cara do comediante e voltou para o seu lugar. Deixe o nome da minha mulher fora da p asterisco da sua boca, gritou o ator. Will Smith subiu ao palco, dessa vez para receber a estatueta, e chorou ao iniciar o seu discurso. Richard William, zero um defensor feroz de sua família, disse. Neste momento da minha vida, estou impressionado com o que Deus está me chamando para fazer e estar neste mundo. Quero pedir desculpas à academia. Eu quero pedir desculpas aos meus colegas indicados, continuou, se referindo ao fato de ter dado um tapa em Chris Rock. A arte imita a vida. Eu pareço o pai maluco, assim como Richard Williams. Mas o amor vai fazer você fazer coisas malucas. Ele também falou sobre o fato de Denzel Washington ter conversado com ele durante o intervalo para acalmá-lo. Em seu momento de maior grandeza, tome cuidado. É nessa hora que o diabo te procurará, teria dito o amigo. Ao final de seu discurso emocionado, Will Smith encerrou. Obrigado. Espero que a academia me convide de volta. Para não perder mais nenhuma novidade, se inscreva no canal e deixe seu like.